Música Sei que existe alguém De certeza, porém Eu vou conhecer Porque já sofri Tal como eu Quer viver Não há egoísmo Não há pessimismo Na gente de agora Foi de uma pessoa O muito que nos doa A gente não chora Não há egoísmo Não há pessimismo Na gente de agora Porque uma pessoa O muito que nos doa A gente não chora Falta um grito Ao vento No meu pensamento Não há amargura Nascia a medida De viver a vida Com amor e ternura Não há egoísmo Não há pessimismo Na gente de agora Porque uma pessoa Por muito que nos doa A gente não chora Não há egoísmo Não há pessimismo Na gente de agora Porque uma pessoa Por muito que nos doa A gente não chora Faça como eu Olha o mar A estrela maior A estrela maior A estrela maior Creia vá por mim Se fizer assim A vida é melhor Não há egoísmo Não há pessimismo Na gente de agora Porque uma pessoa Por muito que nos doa A gente não chora Não há egoísmo Não há pessimismo Não há pessimismo Na gente de agora Porque uma pessoa Por muito que nos doa A gente não chora O que acontece A de hoje Creia